Oi pessoal, hoje eu vim mostrar mais uma floração para vocês, olha aí que linda, como eu falei no vídeo passado, tem bastante catleia minha para abrir as flores, e agora vai começar como diz o tempo da colheita, o tempo dos agradecimentos, olha pessoal, vou mostrar a identificação dela, talvez não dê para ver direito, mas deixa eu ver, o melhor que eu consigo mostrar é isso aí pessoal, mas acredito que dá para ver, mostrar que ela está cultivada no substrato de sempre, carvão, casca de pinos, brita, um pouquinho de chip de coco, bem pouco, porque ele segura muito a umidade, aí falando em umidade, gente olha, aqui assim, de acordo com o meu cultivo, eu posso falar baseado no meu cultivo, não é isso? Não existe nenhum substrato ruim não, o que assim, tipo que, o que não pode é você ficar com a mão nervosa, molhando, que é bom demais, você pegar uma mangueira e molhar a planta, é uma beleza, o mesmo eu adoro, porque imagine você, se você plantar uma planta com esfagam, e você molhar todo dia, o que é que vai acontecer? Vai apodrecer, não vai? E se você plantar uma orquídea no carvão, que não retém nenhuma água, ela é batendo a água e escorrendo, e você passar tipo oito dias sem molhar, a planta vai morrer do mesmo jeito, né? Em uma situação morre por excesso de água, e na outra situação morre por falta de água, né? Então, pessoal, o que faz a planta ficar encharcada não é nenhum tipo de substrato, é a sua rega, porque a gente tem que ter o bom senso, pessoal, e só molhar a planta, quando a planta tiver necessidade de ser molhada, né? Não pode estar tipo, só porque é bom pegar uma mangueira e molhar a planta, sair molhando todo dia sem necessidade. E também, pessoal, é bom, assim, para quem gosta muito, muito de molhar, que não se controla, é mais forte do que a pessoa, cultivar em toco, porque em toco tem a necessidade de você molhar todo dia, no carvão, na brita, porque não segura, né? É umidade. Aí, você tem que molhar todo dia. Mas, assim, para quem cultiva no vaso, assim como eu, é o certo, pessoal, é só molhar quando tiver necessidade, né? Quando a planta tiver realmente precisando de rega, certo? E reforçando a adubação que eu faço é basacote, bocache e adubação foliar de oito em oito dias. E o resultado é essa beleza aqui, pessoal, ó. Linda, né? Deixa eu ver se cheira. Cheira. Ela tem um cheirinho bem suave. Olha que perfeição. Mostrar mais uma vez a identificação, porque é sempre bom, né? Ó. É um híbrido. Olha aí. Deixa eu ver se foca. Não foca não, pessoal, porque esse celular meu, ele tem vida própria. Ele só faz o que quer. Aí, ó. Dá pra ver muito bem. Mas o que é que se pode fazer quando o celular... Deixa eu ver agora. Ó lá. O melhor que eu posso é isso aí, pessoal. Ó. Então tá, pessoal. Desculpem aí o foco do celular, que não tem no caso. E atenção com as regras, porque excesso de água mata. Falta de água não mata, não. Assim, a falta de água maltrata a planta, não mata. Mas o excesso mata. Mata porque apodrece a raiz e orquídea sem raiz morre, mas é morte inacerta. Certo, pessoal? Isso, pessoal. Tô falando baseado no meu cultivo, certo? Pra mim não tem substrato ruim. Casca de pinos pra mim é bom. Rissofagno é bom. Pedra brita é bom. Carvão. Chip de coco. Tudo é bom pra mim. Desde que tenha um bom senso na hora da rega. Certo, pessoal? Então qualquer coisa vocês podem perguntar. E até o próximo vídeo.